Presidente, senhoras e senhores, esse debate do metrô da linha 4 é um debate que já fizemos aqui algumas outras vezes. Definitivamente o metrô é um buraco sem fundo, mas com muitos fundos públicos, principalmente. Presidente, é importante lembrar que esse empréstimo, mais um empréstimo do governo Sérgio Cabral, agora de 3,5 bilhões, dessa vez do generoso BNDES, soma-se a outros empréstimos já de 10 bilhões de reais só para a linha 4 do metrô, deputado Zaqueu. O metrô caro dá até a impressão de que é muito eficiente, não é o que percebemos no dia a dia da população do Rio de Janeiro. Mas o mais impressionante sobre a linha 4 do metrô é que o orçamento inicial era de 5 bilhões no seu planejamento. Já tínhamos 10 e agora com 3, vamos a 13,5 bilhões, no planejamento original de 5 bilhões, deputado Gilberto Palmares. Então é um metrô caríssimo, dos mais caros do mundo e sem eficiência. O debate do traçado da linha 4, deputado Luiz Paulo, deputado Conte Pintercú, deputado Paulo Ramos, fizemos inúmeras vezes aqui no ano passado. O traçado original do projeto do metrô era muito mais eficiente, era muito mais interessante, porque, de alguma maneira, presidente, interrompia a ideia de uma linha reta, que é a linha 1 e que é a linha 2 sobreposta. É evidente, não precisa ser engenheiro de transporte, deputado Luiz Paulo. Se você tem uma linha que já está saturada e você amplia essa linha sem criar uma rede, se você faz com que essa linha apenas amplie o seu caminho, você vai, evidentemente, aumentar o número de passageiros. Ao aumentar o número, não precisa ser especialista, basta ter o raciocínio mínimo e a independência política necessária. Se você tem uma linha que já está saturada, se você amplia essa linha, o número de passageiros vai aumentar, é óbvio. E vai aumentar uma linha de passageiros de um metrô que já não atende, que já não dá conta, que já está superfaturado. É inacreditável esse mais um empréstimo para um péssimo serviço. A linha 4 original tinha um outro traçado, que ia pela Gávea, passava por Jardim Botânico, Maitá, Cosme Velho e chegava até a Carioca. Pela primeira vez, esse é o traçado original, que seria muito mais barato e muito mais eficiente. Isso faria com que, pela primeira vez, o metrô do Rio de Janeiro pudesse funcionar em sistema de rede, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, quando você vai andar de metrô, o metrô funciona em rede, o metrô não é em lugar nenhum, em linha reta. O metrô daqui é um dos piores, porque é em linha reta e é caro. O que explica isso? Agora, o pior de tudo é que esse empréstimo se soma diversos outros. O orçamento de 2014 já tem 8% destinado exclusivamente a pagamento de empréstimo, de dívida. 8%. Isso é mais do que a gente gasta com saúde. É mais do que gasta, muito mais do que gasta com assistência social, deputado Jaqueu, só para pagar empréstimo. Então, todo o discurso governista de que o Rio de Janeiro cresce, tem um projeto de desenvolvimento, tem, na verdade, um projeto de endividamento. O orçamento está absolutamente descomprometido. 8% para a dívida, 7% para a saúde, 6% para a educação, 3% para as universidades, 2% para saneamento. A dívida do Estado já chega a R$ 78 bilhões. O total da nossa dívida, pois não, deputada Clarissa? Deputado Marcelo Freixo, dívida atualizada do governo do Estado já chega a R$ 85 bilhões. Deputada, esse valor da dívida, corrigida pelos juros, já é maior do que o próprio orçamento. Como é que a gente pode achar que é normal, deputados? A dívida do Estado, a dívida que esse governo, e uma dívida que se concentrou fundamentalmente nesse governo, diga-se passagem, a dívida já é maior do que o que você arrecada. E ainda faz propaganda de quem é um bom gestor. Qual é o bom gestor que tem como dívida mais do que o que arrecada? Qual é o lugar? Qual é o comércio? Evidentemente que não se pode comparar com o comércio, por mais que muitas coisas sejam vendidas, mas qual é o lugar que você pode ter como dívida mais do que o que você arrecada? No governo do Rio de Janeiro você pode. E o que vamos votar aqui é mais um empréstimo que aumenta essa dívida sem qualquer esclarecimento, sem qualquer transparência. para uma linha 4 do metrô, que todo mundo quer que o metrô chegue até a barra. Mas o metrô pode chegar até a barra com transparência, porque não é só o trem que vai por debaixo da terra, as contas públicas também são subterrâneas. E por que não o traçado original, que era o que a sociedade inteira clamava por isso, todas, todas as associações moradores que foram convocadas, que foram consultadas, todas, optaram pela linha 4 original do metrô e não essa. Mas para atender os interesses dos seus sócios, para atender os interesses de quem verdadeiramente governa o Rio de Janeiro, se faz opção pela pior linha, a mais cara. E agora, sobre a Assembleia, tem a necessidade de votar mais um empréstimo, aumentando a dívida que já é monstruosa do governo do Estado. Obrigado, presidente.